Olá, meus amigos, tudo bem? Bom, espero que sim. O 15 de novo está vendo aqui para vocês mais um vídeo. Bom dia, eu vou... Enfim, vocês estão me ouvindo? É, acredito que sim. Hoje, eu vou mostrar para vocês como é que nós podemos compartilhar um canal no YouTube pelo PC. Nós sabemos compartilhar pelo celular. Porém, quando eu estava fazendo alguns estudos, algumas avaliações ontem, eu pensei, se dá para compartilhar um vídeo pelo YouTube, provavelmente não. Então, dá para compartilhar no canal do YouTube, no PC. É só focar o NLDA da nova do canal. Dá um menu de contexto, que eu tenho a aplicação, ou Shift F10. E até copiar. Simples. E se o negócio é simples, como parece, eu vou mostrar que é verdade. Bom, eu citei a inicial do meu navegador. Dei Enter. Vou diminuir a velocidade aqui. E o seguinte, navegador padrão de água ou ver fotos não está definido como navegador padrão. Quer torná-lo seu navegador padrão? Não, eu vou colocar como agora não. Agora não voltando. Movira ver fotos, navegação, data de fervo. Rádio. 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 Perfeito, desculpa aí, há alguma alteração na voz? Está pedindo para inserir o endereço da URL. Pesquise com o Google ou digite o URL. Como eu acesso o YouTube muitas vezes, eu vou dar seta para baixo. Em branco, desculpista, YouTube, YouTube ponto com um de oito. YouTube, em desculpado, nova lado ocupado, principal marco pesquisar na rede de sangue colhido. Botão pesquisar, título nível 3, botão sites preferidos expandir, seção. Bom, vamos ver se carregou, que é o comando que a gente costuma usar. Agora, eu vou digitar a letra E, só pressionar a letra E, que eu vou ser direcionado ao campo de edição. Clicável, maneiro marco, clicável, busca marco, pesquisar na rede de sangue. Doente. Maneiro marco, busca marco, pesquisar na rede de sangue. Aqui, olha. Ou, quando eu falo a busca marco, edição, eu entro no modo de fogo, que é o I7 bar de espaço. Ou I7, ou que a pessoa ocorre. Até com a Nvda que você definir. Perfeito. Já estou no modo de edição ativado. De edição não. É, navegação, perdão. É, vou digitar o nome do meu canal do YouTube, mas isso serve com qualquer canal do YouTube que você queira, tá bom? Bom, e aí, cinco, e aí, o que eu fiz. E aí E aí E aí Quando falar o nome do canal Que a gente quer A gente vai dar tab Deixar o foco do NVDA Sobre o canal E dar O comando do Menu de contexto Do computador que é o shift F10 Ou menu application Ele fala 182 vídeos 580 vídeos Enfim É o canal que a gente quer Vou dar XF10 Certa para baixo Certa para baixo Copiar link Mais a letra F10 Quem tem Windows 7 É só Alt F4 Perfeito Agora A gente vai colar Este link No menu É Menu do Windows Que é o menu Executar Executar Diálogo Digite o nome De um programa Basta Documento Recursos Da internet Eu vou Usar Para você Nós vamos colar Um texto Podemos usar O atalho Ctrl V Que é para copiar Copiar não Desculpa Colar Ou Shift F10 Novamente Ou Teclo Aplicações O texto De novo Seta Para baixo Desculpa Inter Cortar Copiar Colar Enter Executar Diálogo Digite o nome De um programa Basta Documento Recursos Da internet Envolve A virar Para você Abrir Caixa De combinação Recolhido Edição Alt Mais HTTPS Bada 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 Pronto Aqui está O link Do YouTube Só Dão Enter Desculpa Esquitou Pista OBS Studio 10 De 10 Sentido OBS Chame Pagado E pronto Vai Muitas Onde Acessibilidade O YouTube OBS Pronto Já vai Me jogar Diretamente Para o meu Navegador Que eu tenho Dei Alt Tab Para mim Voltar Que é Atrapéu Do OBS Para mim Terminar A gravação É isso aí Meus amigos Fiquem com Deus Não se esqueçam de se inscrever no canal Deixar o like Compartilhar o vídeo com os amigos E ativar as notificações Beleza? Eu estou com 182 inscritos Embora tenha a meta dos 200 inscritos no meu canal do YouTube Conto com vocês, hein? Grande abraço a todos Fui! E aí Bote! Bote! Expense! Bote! Ficou Cientinha! Bote! Para a gravação, caixa de seleção marcado.